Acompanhe as ofertas que a Ford Super Ford preparou para você. Ford Focus 2012, Hatch, GLX, motor 1.6, R$ 35.990. Kia Picanto 2011, motor 1.0, somente R$ 21.990. É isso mesmo, R$ 21.990. Peugeot 308, 2013, motor 1.6, apenas R$ 53.990. Nissan Livina, ano de 2012, motor 1.6, somente R$ 29.390. É verdade, é R$ 29.390, apenas. Ford Fusion 2014, é o motor 2.5, 16 válvulas, somente R$ 87.990. Acesse carroseminovo.com.br barra superford e veja essas e muitas outras ofertas.